Quando vejo as luzes, olhos olham e eu deixo o meu E eu não revo em espírito pra me ser Me apaixonei Quando vejo as luzes, olhos olham e eu deixo o meu E eu não revo em espírito pra me ser E eu não revo em espírito pra me ser E eu não revo em espírito pra me ser Me apaixonei Quando vejo as luzes, olhos olham e eu deixo o meu E eu não revo em espírito pra me ser Me apaixonei A CIDADE NO BRASIL